Agora é momento de decoração, design, arquitetura no Insight TV. Você é nosso convidado para conhecer a nova SCA. A inauguração foi na última quinta-feira. O projeto é de José Ribeiro e Amara Santos. São 13 anos da marca do Piauí. Agora é uma nova fase. O projeto está lindo. A inauguração da nova loja SCA, momento especial, Zona Leste Teresina. O empresário Luiz Fernando Dantas com a sua André são os proprietários. Hoje recebem convidados especiais, arquitetos, decoradores, designers e afins. Olha só, são muitos clientes ao longo desse tempo. Hoje a loja inaugura esse novo momento, essa nova fase. Eu quero saber do casal, já que são 50 anos praticamente da marca. Luiz, o que esperar dessa nova fase para o mercado local? São 50 anos da SCA no Brasil, 13 anos da SCA em Teresina. E assim, esse mercado de modulado, ele está baseado em cima de três pilares. Que é o produto, o serviço e a apresentação do produto. Então, assim, em termos de produto, a SCA tem um produto magnífico. Tudo que tem de ponta, hoje a SCA vai atrás, ela busca e ela nos disponibiliza. Em termos de serviço, não sendo um falso modesto, mas falando o que a gente escuta, a melhor prestadora de serviço de modulado no estado do Piauí somos nós. Que fazemos a terraça e que somos da SCA. E nos faltava esta apresentação. E agora eu acho que a gente tem uma apresentação ao nível do produto e do serviço que nós temos. O que tem nessa nova fase da marca, claro, que um momento como esse de inauguração, vocês aproveitam para lançar novidades, né? O que tem de especial nessa nova linha? Então, assim, tem bastante coisa. Tem muita diferença da loja que a gente tem hoje para a que a gente tinha. Nesse showroom a gente tem novas cores, novos materiais. A gente trabalha com o slimstone, que é uma pedra que pode ser retroiluminada. Com as lacas, brilho, com os vidros, uma gama de vidros muito grande, portas de correr, perfis pintados. Então, assim, a gente consegue, eu penso que o mix da SCA atende a todo tipo de cliente, a todo tipo de gosto. E foi isso que a gente buscou na loja nova. Tem uma loja moderna, tem uma loja bacana, clean, mas que atenda o público de A a Z, todos os gostos. Claro que com muito bom gosto, né? É verdade. Eu convido a todos que venham ver a loja, que venham conhecer, venham tomar um café, porque realmente vale a pena. É um momento especial de confraternização com clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores, mas você pode vir conhecer a nova loja, né, Luiz? Vir tomar um café com você, os funcionários e ver tudo isso de pé. É isso mesmo. O que a gente tem, estamos de portas abertas para recebê-los e mostrar tudo o que a gente tem nesse novo espaço, que é um belíssimo espaço que foi concebido pelos arquitetos José Ribeiro e Amara Santos e foi ambientado pelo arquiteto da fábrica, que elaborou todo o showroom e toda a ambientação, que é o Paulo Cardoso. Então, Nova SCA, a partir de agora você acompanha um pouco mais com a gente, veja só. Todo o showroom e a ambientação da Nova SCA tem a assinatura do Paulo Cardoso, que é de Porto Alegre, que arrasou simplesmente. E eu quero saber, Paulo, como é trabalhar com esses móveis, com modulados, para deixar um ambiente tão aconchegante, tão chique, tão sofisticado, opção para o cliente que entra, que se identifica com esse universo? Então, a SCA traz hoje para a Teresina o que ela tem de melhor em termos de lançamentos e tendências do mercado. E trabalhar com o imobiliário da SCA é uma... A gente fala na marca que a gente trabalha fazendo arquitetura também, imobiliário, em função de toda a modulística que ela tem disponível para os profissionais. A SCA está sempre preocupada com as tendências. A gente percebe, esse ano, em Milão, muitas coisas que estavam sendo lançadas ou colocadas como tendência, a SCA já tinha no seu imobiliário. Então, a gente está sempre à frente, pesquisando, para colocar no mercado o que já é tendência na Europa. Então, a gente trabalha dessa maneira. Claro que você contou com o trabalho da sua equipe, mas também de profissionais de Teresina. Como é que foram essas idas e voltas para Porto Alegre, Teresina, para transformar esse ambiente hoje? É, foi bem interessante, porque o projeto arquitetônico foi do José Ribeiro, né? Então, a gente conseguiu integrar, eu estava conversando com ele há pouco, que o projeto se estabelece, se estabeleceu o arquitetônico de uma maneira onde a gente consegue trabalhar o layout do imobiliário sem atrapalhar em nada. Então, isso foi uma construção muito legal. A identidade que ele trabalhou no arquitetônico se encaixa perfeitamente na identidade da SCA. O José Ribeiro e a Amara, com todos os créditos, viu, nessa noite, eles assinam o projeto da loja, acompanharam tudo isso desde o início, para brindar a cidade hoje com a nova SCA. É uma parceria já de muito tempo, né? Com o Luiz Fernando Dantas, né? E a Amara. Não é. A gente está muito feliz, né? De ver essa obra pronta, né? Quer dizer, a gente, o Luiz Fernando e a Andrea confiaram esse projeto para a gente, que era um sonho deles colocar a loja da SCA. E, assim, a gente quis que fosse uma loja que fosse um marco, né? Que realmente, realmente ficasse bem bacana. A gente tinha um terreno, uma esquina, que era privilegiado em relação ao sol. Então, a gente pôde trabalhar grandes panos de vidro. Então, assim, a gente está muito feliz com o resultado. Uma parceria de 13 anos já com a marca, né, Zé Ribeiro? Como é que é acompanhar no Piauí a evolução do Luiz Fernando e da marca SCA? A SCA vem crescendo, né? Sempre. Quer dizer, a gente é amigo do Luiz Fernando e da Andrea de longa data. Então, para a gente, é um grande prazer fazer esse projeto para eles. A marca, eu acho que só tem a crescer. A loja é uma loja contemporânea. São linhas bem marcantes, modernas, para acompanhar também a tendência da marca. Para valorizar o projeto, valorizar o produto. Acho que a gente conseguiu fazer uma loja que fosse como se uma caixa de joia para valorizar aquele produto que é super bacana, que é um produto precioso, que é o móvel da SCA. Sérgio Manfró é diretor superintendente da SCA e agora a gente vai conhecer um pouco mais dessa marca. Em 2017 serão 50 anos no mercado, quase 70 lojas. E esta daqui, sem dúvida, hoje uma das melhores, né, Sérgio? Ele vai falar um pouco mais para a gente. Inclusive, trata-se do maior grupo, da maior rede de marca-prêmio, né? Como falamos hoje de modulados, é isso? É verdade, tá? Nós temos, como você falou, 70 lojas entre o Brasil e o exterior, né? Há 49 anos. A nossa fábrica está lá no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, a terra do vinho. Um pouco diferente do clima daqui, hoje saí de lá com um clima de 16 graus e aqui chego de ser dobrou, né? O início dobrou, bem dizer. Então a gente sente bastante essas diferenças climáticas. Mas felizmente, vim para cá e por uma grata surpresa encontramos essa maravilha, dessa loja, onde a família que está conosco aqui já há 13 anos estava com uma loja de 160 metros e hoje estamos com 600 metros quadrados aqui. Eu diria para vocês que qualquer parte do mundo, ou alguém que estiver aqui circulando, vier numa loja dessas, eu tenho certeza que nós temos muito orgulho de sermos brasileiros. É padrão, né? Para a marca sempre trabalhar com lojas e espaços nesse estilo. Sim, na realidade nós fizemos toda uma ambientação. A nossa variedade de produtos não é só atingindo a casa. Nós temos também a área corporativa, nós temos também a área naval, fizemos navios também. Então essa é uma linha muito abrangente, não é só a casa em si. Então as oportunidades que a ASEA domina no processo é muito grande. Eu diria que nós somos uma marcenaria de luxo. E nós fizemos de um Ibis a um Hayat. Então não importa o grau de exigência do cliente, a ASEA tem condições de adequar o projeto ao cliente. Auro Júnior, Flávio Veras, profissionais de arquitetura no Piauí, trabalhando agora em parceria e, claro, prestigiando hoje o Luiz Fernando Dantas. Um momento especial para a cidade, né Flávio? Você que chegou recentemente da Europa, onde morava, como é ver o mercado se abrindo com esse leque de boas opções? Momento especial para a cidade e para mim também, como você falou. Porque chegando, você sabe que eu estou entrando ainda no mercado. E já em companhia do Áure, que é um amigo de longa data, que me recebeu. Nós nos associamos e trabalhamos com o Fernando já há um tempo, o Fernando e a Andréa. E só enriquece o mercado de Terezina e, para mim, como eu te falei, recebido de braços abertos. O mercado local bombando, né? A Terezina tem bom gosto e os clientes celebram um momento como esse. É verdade, Ivanildo. O Luiz Fernando consegue se cercar de coisas muito boas. À medida em que ele associa o nome dele à SCA, ele só faz reforçar o conceito que cerca ele ao longo dos anos, através do que ele vem fazendo, através das exposições, através dos showrooms que eles apresentam para a gente. Vocês, como profissionais antenados, certamente, têm um poder maior de influenciar, de lançar tendências, se bem que o cliente hoje também lê, pesquisa, já chega mais ou menos sabendo o que quer. Como é trabalhar com isso, né? Nessa linha tênue em agradar o cliente, fazer um projeto bacana? Ivanildo, a receita é escutar. É escutar, conversar com o cliente. E, por incrível que pareça, para a gente, o cliente que chega com informações é melhor do que o cliente que chega sem informações nenhuma, delegando a gente todas as suas escolhas. Então, é muito difícil, é muito delicado, mas é possível. Esse trânsito é, pelo menos no caso da gente, é de livre acesso. Certamente, a partir de hoje, mais inspirações, né? É verdade, é verdade. Sucesso para a loja. Então, nova S.A. na Zona Leste de Teresina. E agora chegou a vez da Agenda RF, disputadíssima, viu? Hoje, a lista de aniversariantes da semana, além dos eventos marcantes que aconteceram em Teresina, no olhar fotográfico da nossa equipe. Tudo isso está disponível também na nossa página na internet. E o Insight mostra os eventos mais importantes da semana. Teve jantar privê. O casal Freitas Neto e Cristina Miranda receberam em seu apartamento para comemorar a parceria de intercâmbio da Instituição de Ensino Superior com a Universidade de Nigata, no Japão. Presentes estavam os professores do consulado japonês e os professores doutores da universidade japonesa. So, try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Confira o casamento dos advogados Joaquim Almeida e Ana Adélia, que trocaram alianças na noite da última sexta-feira. A cerimônia foi civil e aconteceu em condomínio de luxo, na saída da capital. O evento concentrou familiares e amigos mais íntimos. Veja só com exclusividade. City lights looking fine And I know this is my time now I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car Nothing can break me, no, no, nothing can break me Os incríveis irmãos Ingrid e Igor Leite reuniram um time de fashionistas e convidados em torno do evento de lançamento da nova coleção da marca, intitulada Aquela Paz, que é inspirada na cultura oriental. As embaixadoras do evento chegaram no carro da Nissan, vejam os cliques de puro glamour e luxo. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes E na agenda você confere a festa de 35 anos de formatura da primeira turma de engenharia civil da Universidade Federal do Piauí. Confira só quem marca presença. Um momento único em que se comemora 35 anos de formatura da primeira turma de formandos da Universidade Federal do Piauí de engenharia civil. Essa turma tem uma importância muito grande para mim, pessoalmente, porque eu estava chegando de Porto Alegre, eu e o Jacob. Cadê o Jacob? Por aí, né? Nós chegamos e enfrentamos logo de cara. Eu nunca tinha dado uma aula na minha vida. E na realidade eu era mais novo do que todo mundo. E foi uma experiência muito boa. Eu me sinto envaidecido por ter sido lembrado há 35 anos atrás para ser como patrono da primeira turma de engenheiros do Piauí, da Universidade Federal do Piauí. E que essa semente que está sendo plantada aqui agora, ela sirva para a construção de novas pontes, né? E que essas reuniões de amizade, que essa turma também cultiva até hoje, né? Possa realizar outros encontros. Esses professores que aqui estão presentes, nós tivemos questão de convidá-los. Convidamos mais outros que não puderam vir. Mas foi a convivência mais salutária que nós tivemos. Nossos mestres, aqueles que nos ensinaram. E que nós vamos guardar na memória para sempre. Rapaz, eu estou imenso, o meu coração está aqui leve dizer da nossa felicidade, da imensa felicidade de estar fazendo essa festa. Queria estar aqui com todos vocês comemorando os 35 anos de formatura da nossa turma. Um grande abraço. E os parabéns da semana começaram na segunda-feira, dia 5, para Antônio Portela Filho e Sérgio Pires. Hoje, terça-feira, tem aniversário para Caio Areia Leão, Gilmar Mendes e Carla Padua. Na quarta-feira, dia 7, é dia de parabéns especiais para os queridos Edilson Carvalho e Luana Vasconcelos. Ainda festeja a data, Auros Dourado e Maria Melo. Quem apaga as elinhas na quinta, dia 8, é Sérgio Cadá. Na sexta-feira, tem bolo e parabéns para Noelia Leal e Márcia Baião. Já no sábado, é todo especial e dedicado a Évila Oliveira, Carina Nunes, Givago Castro e Rosângela Cavalcante. Bem, aconteceu hoje mais um Insight TV. A gente agradece a vocês que nos acompanharam durante todo o programa. E só lembrando que na próxima terça-feira tem mais um Insight TV inédito com conteúdo social, de arte, cultura e dicas de serviços. E nossas reprises acontecem sempre aos domingos, a partir das 21 horas, aqui na Rede Meu Norte. Um abraço especial, super beijo, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Bye, bye.